Boa noite, eu tô aqui gravando um vídeo aula pra você que fez um comentário muito bonito, eu amei ele hoje à tarde, no meu vídeo, o hino Formosa Jerusalém, o hino 26 da Água Cristã. Você deixou aqui no seu comentário que você, que seu pai era até pastor, faleceu, e era até professor de violão, que bonito, mas que você toca um outro instrumento, não vou ler aqui agora pra não tomar muito tempo, mas que agora você quer tocar violão pra ajudar na obra missionária, que bom, né? Realmente, na obra missionária, você poder tocar um violão é maravilhoso, isso é um lado muito bom, tem sido muito bom na minha vida esse canal, eu tenho que dar uma benção. Pra não tomar muito tempo, os acordes são, você perguntou sobre os acordes, eu vou até te passar dois ritmos também que você pode estar usando aí, né? E vou te falar como você faz um pouco mais lento pra ficar melhor, tá bom? O canal é pré-oliveira e tem um casal, então eu não sei quem que mandou ser a esposa, tá bom? Então, eu até comentei embaixo que falando, acho que com a sua esposa, não sei, mas tem um casal aqui e o canal é o canal pré-oliveira, tá bom? Então, vamos em frente, você vai tocar muito aí, quem sabe eu vou ver um vídeo no seu canal, bem legal, né? Então, vamos lá, olha os acordes, como que é pouquíssimo, né? É o Lá maior, o Ré maior, o Mi maior e o Lá 7, tá bom? Então, são quatro acordes, né? Muito pouquinho. Eu pus o meu, é o meu primeiro vídeo do meu canal, tá? O Hino Formosa, Jerusalém, eu vim sem idade, porque esse é o meu primeiro vídeo do meu canal. Eu tenho dois vídeos, que foi minha filha que sentiu, vou botar no canal dela, e depois eu iniciei o meu trabalho e tô aí, graças a Deus, muito feliz, né? Esse dia inteiro, quatro mil inscritas, fiquei muito feliz com isso. E é um prazer estar gravando esse vídeo-aula pra você aqui agora, tá? Pro seu canal, pra você estudar aí também. Então, vamos lá. Eu coloquei no ritmo dedilhado, eu vou cantar, vou te falar como que você vai treinar esse dedilhado, e também que pode ser o valsa, né? O valsa, nos CDs que eu tenho, ou de conservatório, às vezes bate aqui essa corda baixo, né? Como tá no Lá, você bate essa corda baixo. Se for no Mi, você vai bater a corda Mi 6 aqui, que é o baixo. Se for no Lá, é a corda Lá aqui, que é o baixo. Se for no Ré, é a corda Ré, que vai ser o baixo, tá bom? Se você fazer o valsa, você vai precisar, assim, ó, puxa duas vezes. Mas só que esse jeito é um jeito mais, assim, que eu acho mais complicado pra alguém que tá iniciando, tá bom? Então, se você puder bater pra baixo, assim, ó, pra baixo duas vezes, você bate o dedão e bate duas vezes pra baixo, tá bom? É simples demais, dá pra você treinar, tem que você treinar o dedilhado. Você pode treinar ele, que esse aqui é simples demais. Você pode bater aqui. Bom, então vamos lá, Guilherme. Bom, glorioso cristão é pensar em Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro é cristal Aí você pode acelerar também o ritmo, se isso calenta, se não, tá? Um glorioso cristão é pensar em Na cidade que não tem igual Então, esse ritmo é prático. Você viu que é aqui e dois e cinco, tá? Então, tá. E no meu vídeo tá o dedilhado, que eu vou te passar agora, né? Você vai... O dedilhado, quando estiver no lá, eu te falei Que é o baixo, é a corda lá Você pode repousar o dedo aqui um pouquinho Pra te ajudar a você Dedilhar as de baixo, tá? E no Mi você vai bater... Você vai... O baixo é a corda Mi seis Você pode repousar aqui também Tá? E a corda Ré é o... Quando você estiver fazendo um acorde Ré maior Aí você vai... O baixo vai ser a corda Ré, tá? Não tem como muito repousar o dedo, não Mas dá pra ter treinado os outros dois Repousando Aí com esse vai ficando prático, tá bom? Então, eu vou dedilhar aqui pra você ver Você vai falar assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Viu? Tô fazendo o Lá maior Tô fazendo o Lá maior aqui Tomara que esteja gravando a minha mão direitinho, né? Então, olha aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá? Pulou pro Lá maior Vai baixo Você não vai falar baixo Você vai falar um Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Se for o Ré, você vai falar aqui o baixo Que é a corda Ré, você vai falar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Se for o Lá, você vem cá no baixo E bate o baixo Você não vai falar baixo Você vai falar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Você cantando assim Falando é até melhor do que falar Se você quiser falar, pode também Mas cantando pra te ajudar Depois você já até pegar o hino Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí você pode aumentando Você vai aumentando Você vai começando devagarzinho E vai aumentando Quando você ver, você tá boa nisso Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá bom? Então, eu espero que eu te ajudei aí bastante, tá? E eu espero ver um vídeo seu aí no seu canal depois Um vídeo bonitinho Faz lá se você tá fazendo obra de seu andar No lugar com os irmãos cantando e tal Grava um vídeo bonitinho e coloca lá Legal, né? Então, eu tava até no culto agora à noite Não deu pra gravar mais cedo Mas cheguei e falei Agora vou aproveitar essa oportunidade Cheguei da igreja E já tô aí deixando esse vídeo pra você, tá? Foi um prazer Eu espero que dá bem Sempre a dizer Porque são poucos acordes, né? Que é o Lá maior E o Ré maior E também tem o meu vídeo Que você pode tá seguindo também Que vai te ajudar também depois, tá bom? Então, tchau, tchau Fica com Deus Um grande abraço Da Irmã Rosânia Tchau, tchau